Fui até baixo ao caixa para ver quem eram os pescadores, apercebi-me que um não era português e dois sim, daqui da ilha. E a conversa e o nosso diálogo foi como vão ver a seguir. Fui até baixo ao caixa. Fui até baixo ao caixa. E o homem da Agualva veio todos os pescadores, não há peixe na Agualva? O que é? Na Lagoa. Na Lagoa, é o homem da Lagoa, mas não é de água doce. Não, não é, é na Lagoa lá em baixo, naquelas rochas. Ali é que dá. Ali é que dá peixe. Falou-me que era um homem que esteve fora da ilha, saí da ilha com que ideia? Eu saí da ilha e tinha 13 anos. Fugiu à tropa portuguesa foi? Não, não, meus pais, eu, meus pais, meu pai é que foi para a cidade da Beira que era em Moçambéco, ali adoré-se mais, que ideia de ir para a África do Sul. É ao lado, praticamente, passavam da fronteira. É, para passar a fronteira. E tinha um tio meu na África do Sul, mas eu para fazer carta de chamada não conseguia fazer na África do Sul. Teve que ir para a rede, é coisa que é o tal desembargo. Estamos a falar antes 25 de Abrilho. Eu tinha 13 anos, fazendo as contas, eu tenho 65 e está há 40 anos. Estive lá há 7 anos. Estava bom tudo o 25 de Abrilho. O governo lá, que era o guiante-semente, que era o governo da Redesia, disse todo o imigrante que está cá, ou serve a tropa aqui na Redesia. Ou a Olimpa. Ou a Olimpa. E tinha lá meus pais, minha família, e tinha lá os meus tijos e disse, olha, já que estão todos aqui, sirvo a tropa aqui. Eu tinha 13 anos nessa altura. 13 anos? Não. Não. Quando eu fui para lá. Voltes para lá. Eu tinha 16 anos de idade. Quando eu fui para a tropa inglesa. Ah, quer dizer, já com 16 já podias ir para a tropa inglesa. Já podias ir para a tropa inglesa. E quanto tempo tuaste na tropa? Estive lá na tropa 18 anos. Estive mesmo nas fronteiras. A gente encontrava a tropa portuguesa, que ainda estava no vício, que também estava naquela hora. E a única coisa que estava a explicar com a mecânica da Ale, assim que a gente se tocava, a gente se tocava, era a reação com o bato e os cujos. Que a tropa portuguesa e que a tropa sul ou pequena. Nós ficávamos com os novos cujos e a gente se tocava a nossa comunhão. E pronto. Por exemplo, os ingleses tinham sempre uns Russian food, que era o... São de combate. Era sempre aquela comida boa, aqueles bifos. Era sempre a outra comida melhor. Os cujos eram a laça de sardinha, a lata de tudo. Já que bom ui, velho. Mas isto é a pura da verdade. Eu depois estive lá na força aérea. Depois chuvei na força aérea, fui para os comandos. E nos comandos também falhei. Estou vendo-me dependente lá. Coisa, inglês, velho-se franco. O que é que a gente vai fazer com tu aí? Que eu disse, olha, é para a tropa macaca. Que era para o Oralang. O linho da frente da revésia lá na cidade. Mas não havia guerra? Não havia guerra. Com quem é que eles já estavam? Era com o ouro, como é que eu sei, da Zâmbia. Ah! Que fazia fronteira. E de lá é que vinha um, a gente dizia que era um inimigo, que era Ortúba. Era da Zâmbia. E também já vinha da cidade da Veira, que a gente via-los de dia. E à noite era fogo para cá e fogo para lá. Mas isto é a pura da verdade. É que uma guerra de solução não adera? Era, mas isto é uma coisa, isto vou falar. Mas é que aqui tinha as duas canetas moteres. Tinha a greca motera inglesa e tinha uma competição. Depois eu servi a tropa aqui também. Odeava. Então queres dizer, acabaste de andar a... Quando eu vim de lá para cá, aí vim de 78. Mas aqui ainda foste a obrigada e vim para aqui na patrópola? Pois a gente viemos para cá aqui e lhe arrontou o vice-me que da Brilha aqui e estava a se atornar a sair, mas vai estar uma gente. E vim de lá uma coisa, uma coisa espécie de giga. Que eu tinha de ter a férias da tropa lá em inglês. E vim para cá. E eu depois cheguei aqui e fui para a tropa pelo 17 aqui. E então agora aí fedestes... Quanto tempo tiveste tropa no Totuola então? Dezoito meses lá e dezoito meses aqui foi trinta e seis meses. Trinta e seis meses a três anos. Três anos. Três anos de tropas é bom, já é bom. Já arrumado a morte. E depois te quedaste a trabalhar, fostes para a base depois? Eu depois fui para a base, treinou o exame B, fui para a base e continuei na base... Até à reforma? Até à reforma, até aos 57 anos, quando houve essa redução agora em grande. A minha secção fechou-me. Qual era a tua secção? Era o Arts and Cracks, Artes e Ofícios. Tinha o Cássio Pesca, tinha o Hora Rabi Show, foi aquilo que te viciou o Boutinho. Fazia tudo a parte daquele... Fazia tudo a parte daquele... Fazia tudo o clube, o clube dos oceais, aquilo era tudo... Antigamente aquilo até era dito, era por MW Art. E depois eu consegui... A curvar. A curvar. A curvar. E depois de cá estão à pesca. E agora... Para a minha reforma, quando eu consegui, eu vim para ir abaixo à pesca. Hoje era para ir para a lagoa, mas o rapaz não quer ir para a lagoa. Eu escrevia aos pesquitos a fazer uma... Viemos aqui para os pesquitos, mas se apanhava com alguma coisa, mas na... Não está... Não está fácil ainda. Não está a poupar os buitos hoje. Hoje não é? Meia dúzia a poupar e não dá. E a vida é assim, a gente quando... Isto vem tudo com respeito. Há aquele inglês que está ali, que ele é inglês que ainda é. E aí veio aqui para os pesquitos? Veio aqui para os pesquitos. Comprou uma casinha na canal das vinhas. E ele diz que ainda está a santo lá, que ainda tem que estar a matar. Mas para se concebar que é nessa ilha, ele diz que não há lugar melhor para se beber, que é na ilha de Cheio. E está feita a nossa missão. Pois é. E aí é assim. A gente nos pesquitos vai recebendo todos, aqueles que querem dizer que é. Além da ilha ser bem ou acolhadora, a Frasier também é. E a Frasier tem muito para dar e para mostrar. Logo que queiram e tenham vontade. Eu conheci o Francisco Alvaro, que é o Costa Matos. Eu estava aqui o Costa Matos, que era conhecido ali na Vila Nova, outro rei de Sombra. Eu ia perguntar qual era o nome para as pessoas saberem. Cá sempre a pessoa diz, é pá, eu conheço vista mesmo de onde é, não é. Portanto, é natural mesmo. Era a filha da Paulinha Caçadeira, que era daqueles caçadores. Ali da canada gorda não é. E a voltar-se outra vez à terra natal. E voltei à terra natal, já estou aqui já há 45 para 46. Há 46. Há 46. Porque lá tinha, tinha 20, ia fazer hoje 20. Fiz 76, depois de janeiro, fevereiro, fazia em fevereiro. E em janeiro fui patrão para logo. Pois há 20 anos que tinha, vou com 45. Há 45 anos já estou cá. Estou a Santa Ana já veio a provar. Vem e ir para ficar, não é? É porque fui montar aí outra. Agora é para ficar. Agora é para ficar. Agora é para ficar. Carreiras ou colopes gostas mais de peixe a peixe. Mas... Mas o carro está muito ético aqui. Que é o sarrego, que ele não dá trabalho nenhum. E a Marleta. É um pano ao fevere e volta. Esta folia diz que... Qual era a finalidade? Qual era a finalidade que vinha aqui? É, eu que vinha aqui também. No maraporto foi um produto, foi um maré. Mas isto apenas foi aqui? Isto foi aqui. Não, não. Foi ali atrás que estive ali na cala roça. Ah, isto está ali na zona das vinhas. Porque o bar já estava a andar por dentro e disse a uma gente vai assuntá-lo. Não estávamos com o dia? Lá vos pôs? É, nada. Lá vos pôs, Jano. Pois é assim. Pois é. Vamos a ver se apanhas algum peixe aí. Vamos a ver. Vamos a ver areia. A isca também é bicha da terra? É a mesma coisa. Para o peixe qualquer coisa a ser. Às vezes o momento esteja para o enganar. Aquele é um canteiro diz. É mais fácil de ir à procura do que na areia. O pescador não apanha nada aí. O pescador está a tentar aperfeiçoar a pesca, é? Isto está a apanhar. Aqui, o teu pai diz que aqui é melhor para ti. Tu não gostas de andar nas rochas, é? Eu não gosto. Não gosto não. Ah pá, a rocha faz boa preparação física. Lá quando vás treina bem as pernas. Não estou muito bem. Eu sempre tive vício pescar e de apanhar lá. E pesca de mergulho nada? Com a marina não? Mergulho era quase aqui. É agora aí? 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 Estava a mergulhar. Estava a mergulhar ali para os vascos. Ficava ali para a Vila Nova, aquele espaço alto. Sim, sim, sim. Estava a mergulhar ali e passo a mão na cara, a mão vermelha. Tinha a vontade que a película do bebida lá aqui era isolado. Foste a profundidade mais fundo daquilo que era de dir ou...? A fogo era natural. Estava a desenhar para ser vestido. Qual era a profundidade mais ou menos que chamavas de mergulhar? Ah, eu não mergulhava muito. Não? Não. Mergulhava era apanhar umas lapas, mas era só coisa para cada. Não fazia vida disso? Não, não fazia vida. Eu mergulhava, apanhava um pouco de vício, não havia se deixava a dar. Não era pescador nem mergulhador de fazer vida. Tu gostas de mergulhar aqui ao polvo? Não. É tudo. É tudo, é tudo. Gostas de... Faz tudo o vício. É um desporto... é engraçado. O pós-tecnia gosta muito, não é? Mas como eu estava até a dizer, a pesca em si é um desporto de qualquer outro. Para a caça, nunca te queres dar a caça de ouro? Não, nunca foi isso. Porque há muitos que têm as duas coisas, ou dá para a terra ou dá para o mar. E fui caçada uma vez. Estava na tropa aqui no 16. E mais um Ernesto que era ali do gol... É que estava os escolhos, é que é que estava os escolhos... Nós temos fregues... É que tijumou que ia, que era ali do gol, que era um bom caçador. E eu fui armar fixe e armá-los lápis. Não sabia nada, viu? E com as voltas da tropa, não é que eu sei. As voltas... para trás a dizer, não é bem mais para caçar, não é, o que mais quis caçar. Acheve aí mais a minha cunhada, o gajo já apanhava bastante e eu acarçava, e não sou o gemente nenhum para acarçar. Caçar, não é, não tenho mais para procurar, e tenho o apelido de caçadumbo, não, nunca dei para caçar. Foi só, despeio só com o apelido. Foi só o nome, só o rosto, não é, se diz. Agora vamos lá a ver, vamos lá a ver então. Isto é a voragem, é quase que chega a coisa graciosa. Vamos lá ver se a gente vê um peixe aí no anzal. Normalmente o peixe aqui, no caso, no Porto dos Biscutos, costuma visitar muito mais tarde. e estão à espera de lhes chegar até à mesa. Amém. Amém.